Oi, o Minuto LFTV News dessa semana está no ar. O Tribunal de Contas dos Municípios determinou na última quarta-feira uma representação ao Ministério Público da Bahia contra o ex-prefeito de Loro de Freitas, Márcio Araponga Paiva. A medida pretende apurar se houve prática de ato de improbidade administrativa na contratação do Escritório Pinheiro Moura Advogados Associados, que foi realizada sem licitação por R$ 672 mil, valor considerado acima do praticado no mercado. A Escola Marmauri Siqueira Montalvão, no bairro do Jambeiro, foi contemplada com o projeto Ecoteca, desenvolvido pela Rede Educare em parceria com a Coelba. A unidade recebeu 300 livros, além de um acervo de 100 filmes, tela para projeção das imagens e aparelho retroprojetor. A cidade é a sexta no Estado a receber o equipamento, que beneficiará os estudantes e a comunidade com acesso à leitura e recursos audiovisuais. Uma piscina semiolímpica construída na Itinga, entregue pelo governo do Estado à Prefeitura de Loro de Freitas, em janeiro de 2015, na gestão passada, ficou dois anos sem uso e sem manutenção. O estrago causado pelo abandono exigiu da atual gestão intervenções, que vão dar troca de todo o revestimento ao reparo da bomba d'água. As obras realizadas pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura estão avançadas, e a previsão é que o espaço seja aberto à população até o final de julho. Quatro ladrões invadiram e assaltaram as lojas americanas da Estrada do Coco na última terça-feira. A central de polícias informou que dois dos bandidos entraram no estabelecimento, enquanto os comparsas ficaram à espera em um carro. A dupla roubou celulares e tablets da loja e fugiu no sentido portão. A polícia não chegou a tempo de deter os autores do crime. A quantidade de material levado é desconhecida. Nenhum cliente ficou ferido nem foi assaltado pelos criminosos. O programa de hoje fica por aqui. Mais informações você acompanha no nosso site, lftv.com.br. Um ótimo final de semana pra você!